Contagem regressiva, faltam poucos dias para começar o primeiro Open Fight de Muay Thai, o campeonato nordeste da categoria, considerado por muitos um dos maiores do Brasil, organizado pelo CT União, daqui mesmo da cidade de Floriano. Os atletas já estão na preparação há meses, visando uma boa colocação e também visibilidade para a categoria. Os olhos do Brasil prometem estar voltados para Floriano neste sábado. Vem aí o primeiro Open Fight, o campeonato nordestão de Muay Thai. Atletas do Ceará, Piauí, Pernambuco e Maranhão marcarão presença neste grande evento. O apoio para um grande evento como este é essencial, gerando bastante expectativa, como relata a sua organização. A galera aí de Equifloriano tem apoiado muito o evento, os patrocinadores, quando nós fomos lá, todo mundo abraçou a causa. Um evento grande, o primeiro campeonato de Muay Thai do Sul do Piauí, então a responsabilidade que está sendo dobrada. Então vamos aí fazer o melhor evento do Piauí. Grandes nomes do Muay Thai piauiense estarão presentes, como o campeão estadual Hipólito Cebola, que é da terra, vai defender o título e galgar coisas maiores. A população está a todo vapor, a gente está sendo acompanhado pelo treinador Júlio César, ele veio nos acompanhar, está com a gente já há três meses. A responsabilidade aumenta, porque em casa a torcida vai estar maior, todo mundo está numa expectativa muito grande por esse evento. E no adversário, Edvon Jesus, a gente vai chegar firme, a gente vai botar o jogo que a gente está treinando no dia a dia contra o adversário. Então, vai ser uma luta boa, tanto para quem vai assistir pelo canal, quanto para quem vai assistir ao vivo. Vai ser uma luta muito boa. Com certeza. O desafio, Songão, você que faz parte do CT União também, é um passo muito grande, um desafio muito grande, fazer um evento desse, grandioso, que praticamente o Brasil todo vai assistir. Qual for a dificuldade que vocês enfrentaram para fazer esse evento de organização, mas eu creio que está dando tudo certo. Qual for a dificuldade maior que vocês encontraram nesse caminho até o dia 10? Bom, a gente encontrou muitas dificuldades em questão de apoio, mas muitas pessoas abraçaram a gente, abraçaram a causa, abraçaram o evento. Graças a Deus está dando tudo certo. O evento está chegando, a gente ficou naquela de se realmente ia dar certo, mas graças a Deus, Deus abençoou. Pessoas boas chegaram no momento certo para nos apoiar. E no dia 10, a galera vai ver uma grande festa, um grande evento aqui em Florianópolis. Este esporte também cresce cada vez mais entre as mulheres. Vitória Solano, que vai para a sua segunda luta, fala da importância de um evento como esse na visibilidade e na propagação para o esporte feminino. Eu acho que tem muita gente que tem vontade, porém não tem coragem. Então, o nosso evento vai mostrar um pouco não, a realidade da luta, entendeu? Não vamos enganar ninguém, vamos mostrar a realidade do Muay Thai. Então, a importância mesmo vai ser só essa, coragem. Eu acho que a gente vai servir de inspiração para muitas pessoas que querem, porém não tem essa coragem ainda, entendeu? Que era pela minha primeira luta. Foi só eu, de mulher, representar o time feminino aqui na academia. Hoje a gente já vai estar levando a Jutara, fazendo a sua estreia. Então, querendo ou não, a tendência é só crescer e crescer. Porque tem visão, se ela consegue, se ela está lá dando o máximo dela, por que eu não estaria também, entendeu? Então, eu acho que a tendência é só crescer. E, claro, duas mulheres representando o time feminino aqui da academia, com certeza vai enaltecer muitas outras. O primeiro Open Fight de Muay Thai acontecerá neste dia 10 de setembro, sábado, a partir das 16 horas, na Arena Sesc, com transmissão ao vivo da nova TV Floriano. Venham vocês, neste sábado, às 4 horas da tarde, prestigiar o primeiro campeonato de Muay Thai do Sul do Piauí. As pulseiras já estão acabando, as vendas estão boas, a galera está rec procurando. Nós vamos entregar, só ligar que eu vou entregar, deixar e já está acabando. Tem poucas pulseiras aqui disponíveis. Então, vamos lá.